A CIDADE NO BRASIL Madeline Swan? Jura? É, nós levamos a sua informação à série, mas isso já tem cinco anos. Não encontramos nada. Ela é muito esperta e boa em esconder coisas. Ela é uma vantagem útil. Foi a única psiquiatra que ele aceitou receber. Eu tive que arriscar o meu julgamento. O seu julgamento é o problema. A arma foi criada para salvar vidas e minimizar danos colaterais aos nossos agentes. Sempre um tiro limpo e certeiro, sem erros. Mas tinha que ser por baixo dos panos. Já tem buracos demais na nossa segurança nacional. Se o mundo souber o que isso faz, então… Matariam por isso. Bom, tio, se foi um erro, a culpa é toda minha. Eu assumo o que eu fiz. Eu dediquei a minha vida a defender esse país. Eu acredito em defender os princípios desse… deles. Mas antes dava para entrar numa sala com um inimigo e olhar nos olhos dele. E agora… O inimigo flutua no vazio. Nós nem sabemos o que ele quer. O Blofeld. Nós acessamos o banco de dados dos alvos deles. Nós? Eu não acredito. Tudo bem. Depois do Blofeld, o que eles querem? Eu não sei dizer. Eu imagino que líderes mundiais, civis inocentes, liberdade, essas coisas assim… Ah, que maravilha. O de sempre, então. É, o de sempre. O Blofeld se comunicava com os agentes em Cuba através de um olho biônico, que nós conseguimos recuperar. De nada. A destruição da Spectre vai ter consequências drásticas. Quem fez isso agora é muito perigoso e muito poderoso. Vamos precisar de todas as informações possíveis. Sim, senhor. Senhor. Bond. Os boatos são verdade. Você está bem. Tenor. Senhor, tivemos desdobramentos. Simplesmente caiu um depois do outro. Foi perturbador, de verdade. Espera pra ver. Fica pior de perto. O Bond está na sala dele. O quê? Ah, Bond? Nossa, eu não te vejo a… Como vai aposentar… Cala a boca aqui. Eu sei que ele estava com você. Você também está na minha mira. O que houve? Integramos ele como 00. 00 o quê? O que descobriram? Quem examinou as amostras de sangue que eu tirei das vítimas do velório? Olhem só. Que fotos são essas? Esse é o velório de um dos agentes mortos da Spectre em Cuba. Esses são os parentes deles que tiveram contato direto com o corpo. Achamos Heracles nas amostras de sangue de todos eles. Trabalho excelente, Nomi. Obrigada, senhor. 00 o quê? O que é isso? São… São nanobôs. Claro. Biorobôs microscópicos que entram no seu sistema através do menor contato com a pele. São programados com DNA para atacar indivíduos específicos. O Heracles foi… Foi criado para ser a arma mais eficaz do nosso arsenal. Passando por pessoas inofensivamente até chegar ao alvo desejado. Mas o Obruchev modificou os nanobôs para matar qualquer parente do alvo. Qualquer parente? Como atacam o DNA com umas modificações, sim. Famílias, certos traços genéticos, variantes de nucleotídeo único e polimorfismos que podem atacar tanto indivíduos quanto etnias inteiras. Se infectar gente o suficiente… As pessoas se tornam armas. Nunca foi a intenção ser uma arma de destruição em massa. Era para… Tem que ligar para o primeiro-ministro. Tanner, põe em quarentena as famílias que estavam no velório. Sim, senhor. E que hackei o olho biônico do Blofeld. Tenta descobrir alguma coisa. Realizou seu desejo. Visita o Blofeld e tenta tirar alguma coisa dele. E encontra aquela barata do Obruchev. Sim, senhor.